Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mossati e neste vídeo irei explicar para vocês o que é Opa, Oni, Hyeong, Nuna, Dunseng, Tingu e Makinay. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para Ana Evelyn, para Dulce Maria, para Weather, para Maya, para Nayara e para Nancy. Como vocês já sabem, eu comecei há um tempo o novo quadro do canal, o Dicionário K-Pop, e neste vídeo eu vou explicar para vocês o significado de sete palavras muito importantes no mundo do K-Pop, que são Opa, Oni, Hyeong, Nuna, Dunseng, Tingu e Makinay. Para a maioria dos países, a idade não é algo tão importante, mas na Coreia é diferente. Saber a idade de alguém assim que você a conhece é muito importante, para você saber como deve tratar aquela pessoa. Aqui no Brasil, não nos importamos muito com a idade, mas se você for falar com uma pessoa que é muito mais velha do que você, automaticamente você a chama de senhor ou senhora. E se alguém for mais novo que você ou tem quase a mesma idade que a sua, o chamamos de apenas você. Mas na Coreia não é assim. Por isso lá você precisa saber a idade da pessoa para saber como deve tratá-la e como deve falar com ela. Essas sete palavras que eu vou explicar o significado para vocês no vídeo de hoje têm a ver com isso, e são palavras que vemos todos os idols usando. E às vezes algumas pessoas não entendem o motivo, por isso eu irei explicar tudo para vocês. Então agora, vamos começar! Vamos começar com Opa. Na Coreia do Sul, quando uma garota vai conversar com um garoto que é mais velho do que ela, ela precisa chamar ele de Opa. Um exemplo, como o Jungkook do BTS é mais velho que eu, se eu fosse conversar com ele, eu teria que chamar ele de Jungkook Opa. Por isso, é muito comum ver as garotas da Coreia chamando os idols de Opa quando eles são mais velhos do que elas. A segunda palavra é Oni. Essa expressão é usada quando uma garota vai conversar com outra garota que é mais velha do que ela. Um exemplo, das integrantes do Blackpink, a T-Soo é a mais velha. Por isso, quando a Jin, a Rosé e a Lisa forem falar com ela, elas precisam chamar ela de T-Soo Oni. A terceira palavra é Hyung. Essa expressão é a mesma coisa que Oni, só que para os garotos. Quando um garoto vai falar com outro garoto que é mais velho do que ele, ele precisa se referir a ele com a palavra Hyung. Um exemplo, no grupo BTS, como o Jin é o mais velho, ele é chamado de Jin Hyung por todos os outros seis membros. E vocês já repararam que o Jungkook sempre chama os membros de Hyung? Então, como ele é o mais novo, ele precisa chamar todos os outros membros de Hyung, tipo Jimin Hyung, Suga Hyung e assim por diante. A quarta palavra é Nuna. Essa expressão também é a mesma coisa que Opa, só que para os garotos. Então, quando um garoto vai falar com uma garota que é mais velha que ele, ele precisa chamar ela de Nuna. Um exemplo, se você reparar, toda vez que o Suga vai falar sobre sua música com a cantora Suran, ele a chama de Suran Nuna, já que ela é mais velha do que ele. Mas essas expressões só são usadas pelos idols na Coreia do Sul. Por exemplo, a cantora estadunidense House fez uma parceria com o BTS, e ela é mais velha que o Jimin, que o Taehyung e que o Jungkook. Mas quando eles vão falar sobre ela nas entrevistas, eles apenas a chamam de House, pois já que ela não é da Coreia, eles não precisam chamá-la de House Nuna. A quinta palavra é DUN SEM. Essa palavra é usada para uma pessoa se referir a alguém mais novo que ela. Então, na Coreia, qualquer pessoa que é mais nova que você, tanto garoto quanto garota, é seu ou sua DUN SEM. Um exemplo, no BTS, o Jungkook é o DUN SEM de todos os outros membros do grupo, mas ele é o único DUN SEM do Jimin e do Taehyung, por ser o único membro do grupo mais novo que os dois. A sexta palavra é TINGU. Essa expressão é usada para você se referir a alguém que tem a mesma idade que a sua. Não tem um termo certo para você chamar alguém da mesma idade que você, nem exigência de como você deve falar. Então, eles chamam de TINGU, que quer dizer amigo. Por exemplo, a Rose e a Lisa do BLACKPINK nasceram no ano de 1997. Então, quando elas forem conversar, não precisam chamar uma outra de ONI. Elas apenas podem conversar normalmente. Também é comum ver os ARRONS dizendo que são amigos de mesma idade, que é a mesma coisa que TINGU. Como exemplo, no BTS é comum ver os membros dizendo que o Jimin e o Taehyung são amigos de mesma idade, já que os dois nasceram em 1995. E o mesmo acontece com o Namjoon e com o J-Hope, que nasceram em 1994. Por isso, são amigos de mesma idade. É comum também ver os ARRONS dizendo que são amigos de outras pessoas, mesmo eles não se conhecendo. Pois, no caso, eles estão se referindo a amigos de mesma idade. Em um episódio de Run BTS mesmo, o Jungkook dizia que ele era amigo de um ator, mas eles não se conheciam. Por isso, o Jungkook estava se referindo à idade deles. No meu caso, por exemplo, eu seria amiga de mesma idade do Taehyung e do Kai do grupo TXT, porque nós nascemos no mesmo ano. E a sétima e última palavra é MÁQUINE. MÁQUINE é uma expressão para se referir à pessoa mais nova em um grupo de amigos. E a palavra MÁQUINE é usada tanto para os garotos quanto para as garotas. Essa expressão é muito usada nos grupos de K-pop, pois todo grupo tem um ou uma MÁQUINE. Às vezes, os integrantes do grupo de K-pop até substituem o nome do membro mais novo por MÁQUINE. Como exemplo, o Jungkook do BTS é constantemente chamado de O MÁQUINE ao invés de Jungkook. Mas então vocês podem pensar, e quando em um grupo dois membros nasceram no mesmo ano e são os mais novos, então os dois são os MÁQUINES do grupo? Então, não. Porque em um grupo só pode haver um MÁQUINE. Então, mesmo que os dois tenham nascido no mesmo ano, o membro que é mais novo por questão de meses é considerado o MÁQUINE do grupo. Isso acontece em muitos grupos, como por exemplo no TX-T. O Tae-yan e o Kai nasceram em 2002. Mas como o Tae-yan nasceu em fevereiro e o Kai nasceu em agosto, o Kai que é considerado o MÁQUINE do TX-T. O mesmo caso também acontece com o grupo BLACKPINK. A Rose e a Lisa nasceram em 1997. Mas como a Rose nasceu em fevereiro e a Lisa nasceu em março, a Lisa que é considerada a MÁQUINE do BLACKPINK. No TX-T, não é porque o Kai é considerado a MÁQUINE do grupo que ele precisa chamar o Tae-yan de Hyeong, porque eles nasceram no mesmo ano. O mesmo acontece com o BLACKPINK. A Lisa não precisa chamar a Rose de ONI, porque elas nasceram no mesmo ano. Então, resumindo, OPA! Mulheres falam para homens mais velhos. ONI! Mulheres falam para mulheres mais velhas. Hyeong! Homens falam para homens mais velhos. NUNA! Homens falam para mulheres mais velhas. DUN SANG! É qualquer pessoa que é mais nova que você. CHINGU! É alguém que nasceu no mesmo ano que você. E MÁQUINE é a pessoa mais nova em um grupo. Todas essas expressões existem e são usadas com muita frequência na Coreia, porque lá, mesmo você sendo mais novo que a pessoa apenas um ano, a pessoa mais velha precisa ser tratada com muito mais respeito, pois as pessoas mais velhas são tratadas com superioridade na Coreia, por serem mais sábios do que os mais novos e por terem mais experiência. Então, a opinião dos mais velhos sempre vai importar mais do que a opinião dos mais novos na Coreia. Podemos perceber isso através dos grupos de K-Pop. No BTS mesmo, quando o Jin pede um favor a qualquer membro, eles irão fazer o que o Jin pediu sem questioná-lo, porque ele é um membro mais velho, então todos respeitam ele. Mas ser o mais novo não significa ter que obedecer tudo o que os mais velhos dizem. E por você ser o mais novo, não quer dizer que os mais velhos podem te desrespeitar. Pelo contrário, os mais novos também são muito respeitados. Inclusive, ser o mais novo traz muitas vantagens. Em um grupo, o membro mais novo é simplesmente mimado por todos ao seu redor. Todas querem cuidar dele como se ele fosse um bebê, e isso é constantemente visto nos grupos de K-Pop, como por exemplo no BTS. Pelo Jungkook ser o máquina e todos os membros querem cuidar dele, e às vezes até o tratam como uma criança, só pelo motivo dele ser o mais novo. Mas tomem muito cuidado ao usarem essas palavras com seus amigos, porque alguns coreanos consideram falta de respeito você ser de outra nacionalidade e chamar o seu amigo também de outra nacionalidade que não seja coreana com algum desses pronomes. Para eles, pode parecer falta de respeito ou apropriação cultural, então use isso caso você esteja na Coreia ou se seu amigo for coreano por uma questão de respeito. Então, pessoal, esses são os significados por trás dessas sete expressões coreanas muito usadas no mundo do K-Pop. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se vocês quiserem saber o significado de muitas outras expressões usadas no K-Pop, vejam os meus outros vídeos do quadro Dicionário K-Pop. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição deste vídeo. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! E aí E aí O que é isso?